Muito importante, veja, nós estaremos sediando aqui no Rio Grande do Norte em agosto o encontro nacional dos comitês de bacias hidrográficas. Então, é um momento muito especial, dado o papel estratégico, relevante, que esses comitês de bacias têm desempenhado no contexto da política nacional de segurança hídrica, das políticas estaduais de segurança hídrica. E o Estado fica muito feliz, honrado, porque isso é um reconhecimento também ao trabalho que o Estado vem desenvolvendo nesses últimos cinco anos no que diz respeito ao fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas. Tudo isso voltado para algo que é fundamental, que é água, que é o acesso à água. Ou seja, nós temos, graças a Deus, o nosso plano estadual e recursos hídricos atualizados. Os comitês de bacias, que aqui no Rio Grande do Norte nós já temos, tanto Apudi, Mossoró, como Pitibu e Ceará Mirim. E o comitê interfederativo, que é o Piranhas, Piangó, exatamente a sul. E nesse contexto, também destacar o quanto vai ser importante essa mobilização, o encontro nacional dos comitês de bacias hidrográficas para fazer avançar a pauta nacional da política de recursos hídricos e a pauta aqui para nós do Nordeste, que é a conclusão das obras do São Francisco.